E é o som de Beyoncé que eu vou arrumar a minha mala para viajar nesse final de semana. E mostrar tudo para vocês. Me arrumei porque lá onde a gente está indo vai ter show. E a gente vai chegar bem em cima da hora. Consegui arrumar tudo. Ali está a mala. E o livro que eu estou levando. O único livro que eu estou levando. Que é Um Reino de Carne e Fogo. Eu estou amando essa leitura. Está sendo tudo para mim. Gente, não repara nessa voz que eu andei meio gripada. Mas hoje é sextou. Hoje é dia de sextar. Então, melhora aí menina. Milagrosamente estou melhor. Aí vim para uma luz melhor aqui para mostrar para vocês a make que eu fiz. Arrasei. Fala se não. Então, estou aqui com a malinha. E estou fechando as coisas. Fechando a janela. A gente está indo de carro, né? Porque é três horas daqui. A cidade de Tiradentes fica a três horas de BH mais ou menos. Então, é tranquilo também. E é isso. Então, como uma boa blogueira, estou levando meu tripé. Que vai dentro da bolsa mesmo. Porque eu esqueci de colocar dentro da mala. E aqui está o que não podemos esquecer de jeito nenhum. Que é o Kindle, o carregador de celular. E o livro. Essa é a bolsa mais importante. É mais importante do que as roupas. É sobre isso. Essa é a pedra. Tenho estabilizado nessa hora. Ia funcionar. E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Parece Roma. Obrigado. Obrigado. Nossa, só doce maravilhoso Tô chocada com os doces Minha mãe é pirar aqui Nossa Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Não, peraí. Morra aqui. Tudo tem limite. É, tudo tem limite. Tudo tem limite. É assim também não? Eu gosto mais. O restaurante lá aqui. Falte vermelho. E esse é o lookinho do último dia. Eu super deveria ter comprado uma meia calça. Mas a cabeça não funciona, gente. Tô aqui com esse vestidão, blusão e um vestido por baixo. E minha botinha da Hannah Montana. Estamos bem garota indo aproveitar o último dia de tirar dentes. Último tour pela casinha. Aqui temos um espelhão que eu amei. Eu já quero um desse parecido lá em casa. Temos aqui um sofá, uma TV, livros. E aqui temos o quarto principal que tem guarda-roupa, ventilador. Essa luz queimou. Aqui a janela. E a cama. Tem esses dois abajures. Inclusive, preciso lembrar de desligar. Aqui, nossas malas já estão prontas pra gente ir embora. Que eu acho que eu já tinha mostrado no take anterior. E esse é o outro quarto. Do nada um rodo. Bem bonitinho. É tipo uma cama japonesa. E aí tem... Esse lado aqui. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo nada. E aqui é o banheiro. Hoje tá fazendo um frio. Tá fazendo mais frio do que ontem estava. Porque agora pela manhã deu uma chuvida. E aí esfriou demais. Não tem sol. Então, a gente tá bem agasalhado. Meio dia a gente tá agasalhado nesse nível. Pra vocês terem noção do frio. Gente, eu assim, eu não tenho palavras pra explicar como eu amei ficar aqui no final de semana. Tiradentes. É uma cidade que eu não conhecia de Minas Gerais. É uma cidade famosa, turística. É... A gente viu muita coisa. Eu tenho muita coisa pra ver ainda. Que eu acho que não vai dar tempo de ver tudo nessa viagem. Mas que eu já tô apaixonada e quero voltar. E, menina, uma paz. Mó paz, gente. Muita paz. É... Ficar no meio do mato. Sem ter uma preocupação no mundo. Nossa. Tô feliz demais. Infelizmente, hoje já é domingo. E hoje é o nosso último dia. A gente vai sair pra comer alguma coisa. Eu quero conhecer outros restaurantes que a gente não viu. Que a gente não conheceu. E a comida daqui é muito boa, gente. Pelo amor de Deus. Tudo. Tudo que a gente comeu. O café da manhã. O brunch, né. Que a gente comeu ontem. As comidas que tem no evento. Aqui tá rolando um evento de cerveja. Artesanal. Então, tem várias cervejas de vários sabores. Eu acho que é um evento que rola todo ano. Então, quem se interessar. Quem gosta de cerveja. É uma boa pedida. É um bom passeio. E, de quebra, você ainda conhece essa cidade. Que é muito bonita. As comidas do evento também estavam assim, ó. Chef's Kiss. Eu não tomei da cerveja. Porque eu não estou bebendo. Então, eu não tomei nada de alcoólico. Mas, quem tomou. Quem tava comigo. Tomou e falou que amou. E hoje, nesse último dia. Eu estou com vontade de comer, assim. Um prato de comida. Então, vamos ver o que a gente acha aqui. E é isso. Estamos despedindo da casinha. Me digam se vocês gostam desse estilo de vídeo. De vlog de viagem. Esse ano ainda temos outras viagens pra fazer. Então, eu quero saber se vocês gostam desse estilo de conteúdo. Eu também tô postando muita foto. Muita coisa lá no Instagram. Então, me segue lá. E é isso, gente. Muito obrigada você que assistiu até aqui. Eu vou mostrar ainda o dia de hoje. Mas, eu já estou me despedindo. Até o próximo vlog. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.